Sangue de gaúcho Onde viu nascer Se és gaúcho da serra Ou se for de campo fora Não te esqueça que és um gaúcho Onde o mino ano mora Bom dia, gaúchos e gaúchas de todas as querências Como diria Antônio Augusto Fagundes Grande nome da televisão brasileira Da televisão gaúcha E da cultura Quero agradecer a você Que todo domingo vem Senta na frente da TV Prepara o mate E assiste a este programa A você que é de outros estados Fora do Rio Grande do Sul Nosso carinho especial TV Erichim, TV Passfundo E TV Sangue de gaúcho É onde vai o ar o programa Quero mais uma vez dizer Que me sinto privilegiado Em poder estar gravando hoje Um programa extremamente especial Contamos com o apoio de Erva Mata e Rei Verde O sabor da tradição Esta que faz o meu chimarrão Center Colo Formaturas Casa de Gran Palazzo Sendo de vendas Dada de Passfundo Uma das maiores casas de shows Do estado do Rio Grande do Sul Agora também com a Arena Gran Palazzo Se crede Uma instituição financeira cooperativa Que possui todos os produtos e serviços Que você precisa Abra uma conta Com a primeira instituição financeira cooperativa Do Brasil Se crede Gente coopera Cresce Carloto Empreendimentos O imóvel que você procura Está aqui Na Avenida Uruguai 327 Na cidade de Erechim Temos também o apoio da Incompany Escritório de Contabilidade A sua solução contábil Está na Incompany Escritório de Contabilidade Também contamos com o apoio da Tijolar Tudo para sua obra em tijolos cerâmicos Muito obrigado ao seu Valdir Zorazki E toda a equipe da Tijolar E não podíamos deixar de agradecer Ao Grupo Porteira Nosso apoiador cultural Meu amigo Clomar Schwanck Grupo Porteira O telefone é 54991858311 Buenas depois de falar Os nossos apoiadores Nós vamos então ouvir aí Os nossos músicos Que hoje estão nos brindando No programa Júnior Von Dents É isso Júnior? Isso aí E também o Jackson Girardi Acompanhado depois Vamos apresentar os demais músicos Eu quero começar o programa Já com música E depois nós falamos Pode ser? Pode ser Qual é a música que nós teremos? Então nós vamos começar Com a nossa música de trabalho Música autoral nossa Seu Freguesa e Seu Ferreiro Vamos ouvir Música autoral nossa Oi, buenos dias Vou chegando Seu Ferreiro Pois quero um freio Que é pra entregar De regalo E o seu Juca Que é o posteiro Do galpão Encomendo os ferro Pros cavalo Mas que lindaça Essa faca na parede É diferente Dessas que se vê na estrada Mas só podia ser Serviço de ferreiro É que me agrada As marcas de martelada Oi, buenos dias Puxa, sinto seu freguês Se vê na estampa Que é girete da invernada Tô terminando As tesouras do patrão Que já começa As esquilas pra peonada Já vamos vendo Esse freio De regalo O caldeferro Achatado Corredor As perninhas Com as argolas Mais comprida Cefas de cobre O salivador E eu sou ferreiro Desde que lembro Por gente E guitareiro Por promessas São Miguel De minha mãe Levo o abraço E os conselhos E do meu pai A bigorna Mareta E o chapéu Eu sou ferreiro Desde que lembro Por gente E guitareiro Por promessas São Miguel De minha mãe Levo o abraço E os conselhos E do meu pai A bigorna Mareta E o chapéu Mareta 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 Me faz trançada as correntes, seu ferreiro Porque se trata de um presente especial Que meu guri já está laçando na mangueira Com uma lacara batizado general Dá no papel a encomenda do seu juca É pra fazer daquele ferro mais largo E com carinho aqueles que é pra carreira Depois o escravo pra largar tudo ferrado Deixa comigo essa lida, seu freguês Segunda-feira pode pegar teu regalo Logo, logo já pronto esse esferrito Dois dias antes já vai tá tudo ajeitado E a minha forja vai comendo carvão Nos intervalos vou tomando meu amargo De vez em quando vou golpeando numa canha Que é pro corpo disfarçar o cansaço Eu sou ferreiro desde que lembro Por gente E guitarreiro por promessa São Miguel E minha mãe levo o abraço e os conselhos E do meu pai a bigorna, a maqueta e o chapéu Eu sou ferreiro desde que lembro E do meu pai a bigorna, a maqueta e o chapéu A bigorna, a maqueta e o chapéu Que privilégio, programa de TV Sangre Gaúcho Hoje está recebendo o Júnior Jackson E agora vamos falar um pouquinho dos demais Júnior, seja bem-vindo no programa Muito obrigado, eu não os conhecia Mas já na primeira música a gente vê a qualidade musical Desse nativismo tão puro, tão lindo, tão belo Que vocês estão tentando expressar Nesse trabalho de vocês Eu gostaria que tu apresentasse, se apresentasse Se apresentasse demais músicos Então começando lá pelo nosso violonista Leonardo Lourenço O nosso gaiteiro Gustavo Tomasi E você tinha um grande irmão meu aí de estrada Jackson Girardi e eu Júnior Vondentes Estamos aí com um trabalho autoral Um trabalho que fala sobre o ferreiro A profissão antiga que está na minha família já há quatro gerações Então sou ferreiro Desde que me lembro por gente mesmo E a gente conversando com o Jackson A gente já toca aí junto aí uns 10 anos Em vários formatos E eu digo então vamos Montar um trabalho nosso, autoral Algo que a gente queira falar mesmo Independente se passe em festival ou não Então surgiu essa vontade nossa De montar esse trabalho aí E graças a Deus está dando muito certo Muito prazeroso Todas as músicas são autorais Algumas letras nossas Outras são letras de amigos que nos mandam E a gente fez esse primeiro trabalho Então intitulado O Ferreiro Por que essa origem, essa veia da música nativista? Como é que surgiu isso com vocês? Pra fazer esse trabalho tão bonito Que tem realmente o nosso respeito, nosso carinho A gente vem então das influências Joemi Caetano Brown Noel Guarani Posteriormente Luiz Marenco Jari Terres E então se reuniu os gostos de todos E resolvemos seguir essa trilha Que hoje está dentro do nativismo Um pouco precisava de coisas novas Depois desse pessoal aí Está um pouco carente De sangue novo no nativismo Então a gente é o nosso gosto E a gente resolveu não Vamos fazer o nosso trabalho Tentar ser reconhecido por isso Está aí, estando de parabéns Lançando o trabalho O Ferreiro Que nós estamos mostrando aqui Quero dizer pra vocês que Desde já O programa sempre está à disposição Dessa versão musical Que muitas vezes no programa A gente não tem essa oportunidade De ter uma qualidade musical E uma proposta de músicas nativas Da nossa região Que não é uma região tão nativista É mais fandangueira Fala de quantos passos fundos Ele tinha nessa região É uma região mais de estilo baile E vocês estão realmente Uma proposta bonita Parabéns pelo trabalho de vocês Muito obrigado Muito obrigado É, pra nós é uma satisfação imensa De poder estar realizando esse trabalho Com as nossas influências Muito bem da nossa família Já que escuta isso E paz de pai pra filho E também Na nossa formação musical E como pessoa também Sempre tivemos oportunidade De estar em contato Com os artistas aqui da cidade Miguel Pereira O Romário Enfim Outros grandes artistas Que sempre estiveram por aqui Artistas que vêm de fora Então isso nos ajudou muito A fomentar esse sentimento Do nativismo E então Está aí expressado Tu falasse em ferreiro Você ainda está na natividade? Mais pouquinho agora Mas o que na área de cutelaria Ou não está? Não, o ferreiro Ele é Também na área de cutelaria Mas Ele abrange tudo Que é tipo de serviço de metal Então Esporas Freio Estribo Trinco pra porta Serviços assim Qualquer coisa Ferramenta pra obra Então além da música Tu também tem Mota atividade Se alguém quiser Procurar E como é que faz isso? Poxa Vamos divulgar Na ferraria Vamos divulgar esse trabalho Que está no dia de extinção Mas é um trabalho raro O pai Ele é o ferreiro Mais antigo do Passo Fundo O pai tem 60 anos de profissão Então já manda o nome Como é que é o nome do pai? É seu José Seu José Um grande abraço No programa Inclusive essa música do Ferreiro É homenagem a ele Eu fiz em homenagem a ele O endereço É Rua do Parque 16A No bairro Veracruz Atrás do CTG Moacir da Mota Fortes Olha aí Legal Tá aí vamos convidar o povo Então pra fazer uma visita Vocês muito bem recebidos lá Inclusive a gente está Com o clipe da música Seu Freguês Seu Ferreiro Na nossa página No Facebook No Youtube E é lá onde a gente gravou O clipe Lá na ferraria Lá E o artista O Ferreiro é o Zé É o Zé mesmo É o pai do Júnior O Ferreiro que interpreta Vamos fazer uma coisa diferente então Eu Depois na sequência do programa Vou usar o clipe de vocês Posso usar? Pode, pode Tá bom Então brindem o pessoal de casa Com mais uma música E depois eu chamo então Pra nós colocarmos o clipe Pra que as pessoas Pra que as pessoas possam Combar na rede social E vamos falar sobre isso No decorrer do programa Pode ser Pode ser Qual é a próxima música? A próxima música chama-se Carpeteiro Ela é composição de um grande amigo nosso Gilberto Porto Lamazon Conhecido aqui em Passo Fundo Como o Betinho do Banhado Compositor da música Boa na Hora Abaralhando a Barbela Na voz do Nilton Ferreira E que nos brindou com essa Com essa música dele inédita Pra nós colocar no nosso primeiro CD Tá aí Vamos lá então Olha você Pra você Se violando Tem problema de desafinar Mas faz parte né Tão brincando Mas o violonista Passa metade da vida Afinando o instrumento E outra metade Tocando desafinado Ele botou corda nova Ela deu uma esticadinha Por isso tem que afinar Então vamos lá Revido Contra a flor é proibido Me passe os trocos pra cá Que eu vou te pelando Algebeira Esta vida carpeteira Às vezes se para mesquinha Mas não se perde a última vez Pois já nem sei quantas vezes Já perdi tudo o que tinha Mas não se perde a última vez Pois já nem sei quantas vezes Já perdi tudo o que tinha Uma aula vida De jogo De pife Truco Cadastra Quarenta e oito E atava Mas o que mais me agradava Era tratar uma aparelheira Tirava o peso das costas E dava o dedo numa posta Ao se tratar de caveira Tirava o peso das costas E dava o dedo numa posta Ao se tratar de caveira Não fosse meu jeito Borracho Carpeteiro De bolicho Não fosse ter minha vida Enredada Num belincho Do pano verde Eu largava E por Deus Que eu me entregava De uma vez Até os caprichos Morena Do pano verde Eu largava E por Deus Que eu me entregava De uma vez Até os caprichos Morena Não fosse meu jeito Borracho Carpeteiro De bolicho Voltei Do nada Um par de vezes E me ajeitei Jogando com a própria vida E curava minhas feridas Cantando pra não chorar Hoje essa vida Hoje essa vida me conduz Questão de amor Eu dei luz E nunca mais Pude alcançar Hoje essa vida Me conduz Questão de amor Eu dei luz E nunca mais Pude alcançar Quem sabe no jogo Quem sabe no jogo da vida Eu firme a aposta dobrada Me fazendo de alarife E saia sem pagar café Roubando o teu amor Aperto meu pico pampa E ele te cede a zanca E eu saio cantando flor Não fosse meu jeito borracho Aperto meu pico pampa E ele te cede a zanca E eu saio cantando flor Não fosse meu jeito borracho Carpeteiro de bolicho Não fosse ter minha vida Enredada num relincho No pano verde eu largava E por Deus que eu me entregava De uma vez Até os caprichos morena No pano verde eu largava E por Deus que eu me entregava De uma vez Até os caprichos morena Não fosse meu jeito borracho Carpeteiro de bolicho Não fosse ter minha vida Enredada num relincho No pano verde eu largava E por Deus que eu me entregava De uma vez Até os caprichos morena Não fosse meu jeito borracho Carpeteiro de bolicho Não fosse meu jeito borracho Carpeteiro de bolicho O Ferreiro Júnior Vondentes E Jackson Girardi Estão abrilhantando O nosso programa de hoje Vamos para o intervalo comercial Voltamos daqui a pouquinho Tem muito mais Para você Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter erva Rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Ervabate Rei verde O sabor da tradição Tchau 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 A tijolar tem a qualidade Que sua obra merece Com entrega sem custo adicional Conforme a sua necessidade Do térreo ao terceiro piso Faça o seu orçamento Tijolar Há 24 anos Presente nas melhores obras A Carloto Empreendimentos Nesses 21 anos Já realizou o sonho Da casa própria Para centenas de famílias E traz a passo fundo O residencial Tarumans 2 Um novo conceito De empreendimento Com qualidade E excelência No acabamento Garanta as primeiras unidades A partir de 133 mil reais Pelo fone 9-9243-6804 Residencial Tarumans 2 Encante-se Seu futuro é aqui Patrick Sampaio E o Davi Reginato Acompanhado De seus amigos O que é que temos de música agora? Mais ou menos desse jeito Acompanhado Ai parceiro é Abre essa gaita parceiro Regaça o palo e tocando A noite amaindo o gaiteiro E o mundo louco bailando Quem toca tem seu valor Quem canta tem muito mais Por isso eu vivo Tô cantando e cantando Pra os meus iguais Por isso eu vivo Tô cantando e cantando Pra os meus iguais Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz Nas teclas desta minha gaita Eu passo a vida tocando Alegrando o coração De alguma China bailando E quando esta gaita Funga Imprensada no entreveiro A gauchada já resmunga Não pare a gaita gaiteiro A gauchada já resmunga Não pare a gaita gaiteiro Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz E um versinho pra essa morena, parceiro Já comi o companheiro? Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz Morena linda, morena O teu jeito me seduz Os teus lábios me serenam Teu olhar é minha luz Eita coisa linda Programa Sangue de Gaúcho Hoje recebendo essa dupla Que representa passo fundo No melhor da musicalidade gaúcha Patrick, Davi, não sei quem é que vai falar dos dois Sejam bem-vindos no programa Muito obrigado pelo convite O programa Sangue de Gaúcho é um programa Onde a gente ouve pagos E muitos pagos A frente do Rio Grande do Sul Santa Catarina, Paraná Onde vocês cultivam essa cultura Junto conosco Sem nós E sem vocês E sem você Que está aí do lado da telinha Eu acho que A nossa cultura não ia muito pra frente Então a gente quer agradecer a você Agradecer a toda a equipe Agradecer a cada um que está assistindo nós E agradecer aos meus amigos músicos Que estão aqui presentes Meu parceiro Davi Pode apresentar eles aí Companheiro, então estou aqui com Jefferson Ramos Nosso humano, baterista E o Sandro Nespolo Isso Sandro? Baixista É um prazer também estar aqui Marco Já estive gravando Outros programas contigo Junto com os Tropeiros de Passo Fundo Juntamente com o Pedro Neves E hoje estou Que nem diz o Gaúcho Botando a minha cara Para bater Com o meu nome na frente também Mas que beleza Patrick Davi A gente está com um projeto novo aí Que não é tão novo assim Faz três anos e meio Já que a gente tem um projeto Começou Por causa de um programa de TV também Que foi o programa da Rádio Planalto Em setembro, né companheiro? Exatamente E a gente está aí então Levando a cultura do Rio Grande Essa música a gente apresentou A Gaiteiro Alme Canção Que eu tive o prazer De conseguir conquistar O terceiro lugar No segundo canto galponeiro Letra do João Pantaleão Gonçalves Leite E Mária Rubia Feldman E música E sequer Olha Eu que fico lisonjeado E feliz em poder Ter vocês aqui no palco Mais uma vez Dizer que Para nós sempre é um privilégio Estar em Passo Fundo Estar aqui no Grão Palácio E receber os músicos de alto quilate Como vocês Quantos anos de música já De trabalho com música Não do projeto Mas de vocês musicalmente Eu trabalho com música Com música Eu dou aula desde os meus Onze anos de idade Tinha um Essa história é bem Bem rapidinha Um O meu pai Dava aula de gaita E tinha um senhor Que não gostava Não queria aprender gaita Quer dizer Gostaria Queria aprender gaita Mas não aprendia Porque era De idade e tal E o pai disse assim Vai tu dar aula E é ali que eu comecei a dar aula E até hoje Direto dando aula Depois veio a formação É Eu me formei em música Em 2013 Na Universidade de Passo Fundo E em 2017 Eu terminei a minha pós-graduação Inclusive com o tema Tchamamé Eu fiz a minha pós-graduação Em cima do ritmo Tchamamé Pesquisando ele E tendo uma composição em cima Que se chama De Passo Fundo a Corrientes Diga-se de passagem O PF O PF é uma das instituições acadêmicas Mais antigas da nossa região E que teve uma importância muito grande Inclusive A nossa Universidade A URI de Erechim Surgiu O primeiro curso acadêmico Da nossa Universidade Foi uma extensão da UPF Então eu quero registrar Já que nós temos programa Na TV Pós-Fundo E na TV Erechim Esse registro é muito importante Para valorizar o trabalho Que o PF vem fazendo E você, Patrick? Faz 10 anos Mais ou menos Desde que me conheço Por gente Que a gente vem Trabalhando com Com música A gente nunca esquece Acho que o Davi também Deve lembrar Primeira vez que a gente É remunerado Que a gente recebe O nosso primeiro cachê Aí que a gente Vai caindo a ficha Que eu acho que O nosso trabalho mesmo É a música A gente agradece Hoje e sempre E a gente quer levar Sempre essa cultura Com vocês Não importa se é 10 Se é 15 Se é 20 O que importa é Que a música Raiz não pode Se perder jamais Tu tens atuado Também no movimento Que eu sei Que tu participou Com uma representação De entidades tradicionalistas Como é que é Essa tua passagem Por esse meio? A gente trabalha Com invernadas Trabalha com invernadas Num evento Tradicionalista Que tem Que é o Enarte Na parte individual E na parte Com invernadas A gente vai cantando A gente vai tocando Vai levando essa cultura Porque eu acho Que a invernada É um ponto excelente Na nossa cidade Nosso estado Porque agrega Desde os pequenininhos Até a veterana Chiruzada E assim vai criando Um vínculo familiar Que ao invés De as criançadas Estarem na rua Falando Pensando besteira Está dentro de um CTG Bem encaminhado Obrigado Pelo carinho de vocês Vamos tocar mais uma música Para nós encerrar esse bloco E depois voltamos O que é que temos aí? Meu Gaiteiro Eu acho que Diário de um Fronteiriço É uma música Que retrata muito bem A nossa lida Foi uma das primeiras músicas Que a gente Iniciava tocando Onde a gente chegava Para tocar Sempre tinha os parceiros E aquela da abertura E a gente E a gente E a gente Era Estava meio indeciso De a gente fazer Uma contagem assim Um, quatro Ah, livramento me espera Num físito de tarde Um olhar de saudade A mirar da janela Lá onde o chucro se amansa Na ânsia do abraço Eu apresso o passo Para matear com ela Permisso, paisano Que eu venho judiado Só na moleira A vida campeira Batendo os costados Permisso, paisano Pra um mate cevado Que eu ando na estrada Com a vida encilhada Tocando os cavalos Sou da fronteira E me pio, choca, frixo Contra a deleleira As lida que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho De quem me maneia Louco das ideias Sou duro de queixo Um trago de canha Os amigos de fé O pinho afinado Tocando milongas Se algum te ama a merda Qual da gaúcha O sonho dos buenos Eu guardo a querência Que a vida Que a vida não é brava E só mete a cara Quem tem a vivência A livramento me espera Lá onde o chucro se amansa Dança Sendo abraço Eu apreço Passo pra matear Com ela Sou da fronteira E me pio, choca, frixo E me pio, choca, frixo Contra a deleleira As lida que eu sei Aperto o serviço Meio gente Meio bicho Ninguém me maneia Louco das ideias Sou duro de queixo Um trago de canha Os amigos de fé Um pinho afinado Tocando milongas Se algum te ama a merda Qual da gaúcha E o sonho dos buenos Eu guardo a querência Que a vida não é brava E só mete a cara Quem tem a vivência Ah, livramento me espera Num fim se toda é tarde Um olhar de saudade A mirar da janela Lá onde o chucro se amansa Dança Sendo abraço Eu apreço Passo pra matear Com ela Ah, livramento me espera Num fim se toda é tarde Um olhar de saudade A mirar da janela Lá Onde o chucro se amansa Dança Do abraço Eu apreço Passo pra matear Com ela Dança Do abraço Eu apreço Passo Pra matear Com ela Dança Do abraço Eu apreço Passo Pra matear Pra matear Com ela Olá, senhor Programa Sangue de Gaúcho Vamos para a próxima atividade E voltamos daqui a pouquinho Porque temos mais Patrick e Davi Aqui Direto de Passo Vamos lá Sangue de Gaúcho Nosso estado Nossos costumes Nossa paixão Nossa seriedade Nossa terra Nosso chão O nosso chimarrão Tem que ter Erva rei verde Rei verde é o sabor Que brota do nosso chão Rei verde é o sabor Da tradição Erva mate Rei verde O sabor Da tradição Que brota do nosso chão Para a próxima atividade A Tijolar tem a qualidade que sua obra merece, com entrega sem custo adicional, conforme a sua necessidade, do térreo ao terceiro piso. Faça o seu orçamento. Tijolar, há 24 anos presente nas melhores obras. A Carlotto Empreendimentos, nesses 21 anos, já realizou o sonho da casa própria para centenas de famílias e traz a passo fundo o Residencial Tarumans 2. Um novo conceito de empreendimento com qualidade e excelência no acabamento. Garanta as primeiras unidades a partir de R$ 133 mil pelo fone 99243 6804. Residencial Tarumans 2. Encante-se. Seu futuro é aqui. Vamos apresentar o pessoal de casa com música? Vamos cantar. Vamos fazer uma das nossas, no Balanço da Coriona. Eu quero ver esse gaiteiro suar um pouquinho com essa gaiteira. Nossa, no Ford. Vamos fazer uma das nossas, no Balanço da Coriona. É um abraço pra cruzar a madrugada. Primas bonitas vão mexendo com o gaiteiro, que se balança com a enjada no compasso. Fala macio no ouvido da percanta. Lá pelas tantas já quase meio borracho. Mete vaneira, levanta a poeira da sala. E o chimarrão pra aquecer o peito do macho. Mete vaneira e levanta a poeira da sala. E o chimarrão pra aquecer o peito do macho. E mete e fala, e mete e gaita, meu parceiro. Se bamo no entreveiro, que dá gosto de escutar. Vai chacoalhando e vai metendo vaneira. Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. E mete e fala, e mete e gaita, meu parceiro. Se bamo no entreveiro, que dá gosto de escutar. Vai chacoalhando e vai metendo vaneira. Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar. Costela gorda e um café de chaleira E a potrada relinchando no galpão Não volta canha pra esquentar as manhas frias Entre poesia e roda de um fogo de chão Batata sana ele no velho braseiro E o carreteiro ele é branda tradição Esse é o Rio Grande, nosso torrão brasileiro Quem nos visita convido pro chimarrão Esse é o Rio Grande, nosso torrão brasileiro Quem nos visita convido pro chimarrão E mete fole, mete gaita meu parceiro Se vamos no entreveiro que dá gosto de escutar Vai chacoalhando e vai metendo vaneira Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar E mete fole, mete gaita meu parceiro Se vamos no entreveiro que dá gosto de escutar Vai chacoalhando e vai metendo vaneira Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar E o balanço, companheira? Oi, Saralinha, parceira! Vamos chacoalhar mais um pouquinho, Saralinha! Mais um pouquinho! E mete folha e mete gaita, meu parceiro Se bamo no entraveiro, que dá gosto de escutar Vai chacoalhando e vai metendo vaneira Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar E mete folha e mete gaita, meu parceiro Se bamo no entraveiro, que dá gosto de escutar Vai chacoalhando e vai metendo vaneira Não sobra mulher solteira nos cantos pra namorar Eita sangue de gaúcho! O que que tem esse violão que tá sempre desafinando as cordas? Mas olha, Chia, o problema é que... É o frio, né? Muito frio, e daí as cordas desafinam, né? Eu tô brincando com o Julio aqui, me permita, meu querido Claro, claro! É que a gente tava aqui, né? Começavam a gravar, vamos gravar E ele vai afinar, ele é um cara de ouvido absoluto Se tiver uma cordinha, se tiver qualquer nota fora Ele tá ali... Liga esse aparelhinho aqui, que é uma tecnologia nova Vou fazer pra você, como é bom gravar A gente fica feliz com isso O que que vamos ter pra agradar o pessoal da casa aí? Jackson Essa próxima música chama-se Eu Voltei Composição do nosso amigo Guilherme Frick Daqui de Passo Fundo, mas que hoje tá residindo em Getúlio Vargas, né? É uma música que traz um lado romântico do gaúcho Da prenda e do filho e das lidas de campo Vamos lá então! Música 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 Eu voltei Voltei porque andava extraviado Tapeando a poeira da boina O taco da bota embarrado Meu redomão colorado Que enfredei nas tropiadas E um ovelheiro do lado Que topo qualquer parada Música O meu bala colorado Que foste o meu cobertor Me defendendo da chiada nas noites Num corredor Um tirador coraçudo Música Na volta da perna direita Pra escorar os guascaços do laço Quando a armada se agita Música No rancho a China me espera Música Com um piazito nos braços Sabe que a estrada é comprida Vou voltando passo a passo Trago uma erva da boina Pra tomar um mate Pra tomar um mate cebado Música E um piazito pra alpear Pra andar no meu costado Um anjo a China me espera Música Com um piazito nos braços Sabe que a estrada é comprida Vou voltando passo a passo Trago uma erva da boina Pra tomar um mate cebado Música E um piticinho pra alpear Pra andar no meu costado Música 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 Eu me descanso da lida Por uma e meia semana Olhando o clarão da lua Que no pago se derrama Música E pontei uma milonga Batendo um dedo no outro Música E acalando meus versos No meu coração de potro Música Pois não me faltava mais nada Eu já fiz tudo o que pude O meu rancho se espelha na água Embarrada do açude E nessas coisas do campo Que enxergo a minha vida E conservo tudo isso Com humildade contida E assim guardo a guitarra Bem ao lado do braseiro E agradeço a Deus Por ter me feito campeiro Música Num rancho a China me espera Confia assim tu nos braços Sabe que a estrada é comprida Vou voltando passo a passo Trago a erva Trago a erva da buena Trago a erva da buena Pra tomar o mate Cevado E um peticinho pra alpear Pra andar no meu costado E um peticinho pra alpear Eu estou feliz Porque o programa Sangre de Gaúcho Hoje Traz a sensibilidade A qualidade musical Desses músicos Que hoje Estamos brindando Felizes Eu digo felizes Porque Trazem realmente A essência da música nativista A quem nosso programa Música 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 Tchau, tchau. De longe ressou o bater do martelo O sopro do folha atiçando o braseiro Na dobra do ferro de mais um cutelo Artista da vida e por Lida Ferreiro Na dobra do ferro de mais um cutelo Artista da vida e por Lida Ferreiro Minério bendito mistura bem pega Maldito na guerra se fez arma branca Itaguru, Índia, na pedra quem cega A vida na aldeia que um dia foi santa Itaguru, Índia, na pedra quem cega A vida na aldeia que um dia foi santa No pulo a topo, torcido com sonhos Trabalho divino, proveu o alimento No braço do ferro, no rosto de sonho A coisa e a piada garante o sustento O dia que o homem forjar liberdade Não terá saudade de antigos metais Que nós serão elos de amor e verdade Corrente de vida sem vida jamais O dia que o homem forjar liberdade Não terá saudade de antigos metais Que nós serão elos de amor e verdade Corrente de vida sem vida jamais Que nasceram belos de amor e verdade O mente de vida, sem pintar jamais Nas mãos calejadas do guapo ferreiro Renasce o talento sem medo do aparte Dueto de vida entre artista e guerreiro Com armas de paz pra lutar pela arte Dueto de vida entre artista e guerreiro Com armas de paz pra lutar pela arte O fogo da forja esquenta o galpão A chama da vida pulsa mais forte Abrindo as janelas para o coração Fazer lavaredas com o vento norte Abrindo as janelas para o coração Fazer lavaredas com o vento norte A tempera rude resistiu ao tempo Retorceu memórias do metal batido Lembrança antiga junto ao sentimento Do homem que é livre e vê o destemido O dia que o homem forjar liberdade Não terá saudade de antigos metais E não serão elos de amor e verdade Corrente de vida, sem pintar jamais O dia que o homem forjar liberdade Não terá saudade de antigos metais E não serão elos de amor e verdade Corrente de vida, sem pintar jamais E não serão elos de amor e verdade Corrente de vida, sem pintar jamais 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 Encomendo os ferro pros cavalos Mas que linda aça essa faca na parede É diferente dessas que se vê na estrada Mas só podia ser serviço de ferreiro É que me agrada as marcas de martelada Foi bueno dia, puxa, senta o seu freguês Cê vê na estampa que é a gilete da invernada Tô terminando as tesouras do patrão Que já começa as esquilas pra peonada Já vamos vendo esse freio de regalo O caldeferro achatado corredor As perninhas e com as argolas mais comprida Cefas de cobre ou salivador Eu sou ferreiro desde que lembro por gente E guitarreiro por promessas São Miguel De minha mãe levo o abraço e os conselhos E do meu pai a bigorna, a marreta e o chapéu Eu sou ferreiro desde que lembro por gente E guitarreiro por promessas São Miguel Ei minha mãe levo o abraço e os conselhos E do meu pai a bigorna, a marreta e o chapéu E do meu pai a bigorna, a marreta e o mamãe O meu pai a bigorna, a marreta e o chapéu E do meu pai a bigorna, a marreta e o chapéu E faz trançada as correntes seu ferreiro Porque se trata de um presente especial E meu guri já está laçando na mangueira Um malacara batizado general Lá no papel a encomenda do seu juca É pra fazer daquele ferro mais largo E com carinho aqueles que é pra carreira Depois o escravo pra largar tudo ferrado Deixa comigo essa lida seu freguês Segunda-feira pode pegar teu regalo Logo logo já apronta esse esferrito Dois dias antes já vai tá tudo ajeitado E a minha forja vai comendo carvão Nos intervalos vou tomando meu amargo De vez em quando vou golpeando numa canha Que é pro corpo disfarçar o cansaço Eu sou ferreiro desde que lembro por gentil E que torreiro por promessas são legal De minha mãe Levo o abraço e os conselhos E do meu pai Expo Jacutinga 2020 Péssima Exposija Exposição do comércio, indústria, agropecuária e artesanato de Jacutinga Quarto Fórum do Desenvolvimento Dias seis, sete e oito de março Uma festa de atrações espera por você Sexta dia seis Show com Teodoro e Sampaio Eta mulher chorona Chora feito massa boa Teodoro e Sampaio E viu seu pause Sábado dia sete Rainha musical E Paula e Pâmela Mais DJ Domingo dia oito Guilherme Meca E o fenômeno Vai Taca Vai Taca Ingresso livre Pista pra todos os shows Vem pra Expo Jacutinga Patrocínio Santa Clara Sementes Estrela Futura Agrícola Governo do Estado do Rio Grande do Sul Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária E Desenvolvimento Rural Banrisul Corsã Cicred Urierechim System E Cressol Promoção Prefeitura de Jacutinga A CIP CDL Apoio Câmara de Vereadores E E-Materas Car Realização Impactos Eventos A CIP CDL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?